Muita gente vem me procurar e fala aqui, como eu posso fazer uma ótima entrevista de emprego? Como que eu posso entrevistar as pessoas e de fato entender o perfil, fazer uma leitura, se aquele profissional tem a oferecer o que de fato a sua empresa, a vaga da sua área está buscando. Então hoje eu separei aqui um conteúdo e já vou falar pra você uma coisa. Se você tem esse problema, pode pegar a pipoca que a gente vai passar um tempinho maior junto aqui, mas eu garanto que vai fazer muita diferença no seu resultado. Então vem comigo e já vou dizer aqui que eu vou trazer duas perspectivas. Tanto o papel do RH e ajudando esses profissionais também a melhorarem a sua técnica de entrevista, quanto os contratantes, líderes, executivos, gestoras, empresários, que querem aprimorar e não deixar só esse filtro ou essa garantia de que está fazendo uma boa leitura de perfil apenas para os parceiros de RH ou para uma consultoria que esteja ajudando.